Lacei! Lacei um vídeo novo, né? Porque de ficante namorado eu tô passando é longe Porque de ficante namorado eu não tô laçando é nada Nem gripe eu tô laçando Salve galera do meu YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo E hoje a gente vai fazer Hoje a gente vai... Aí Só começar a fazer vídeo que começa barulho aqui Hoje a gente vai falar sobre ficar e namorar Nós vamos analisar Nós vamos questionar esses dois momentos Esses dois estados de relacionamento E vamos falar de algumas experiências minhas aqui Que eu tava muito boas Porque pra falar a verdade eu acho que eu nunca tive experiência boa com isso Já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum vídeo Porque aqui tem vídeo toda terça e sexta Então pra garantir que você não vai perder nenhum desses vídeos Já aperta o sininho pra ativar as notificações Beleza? Então toca a vinheta que agora Agora nós vai ó... Mexendo a ferida Gente, ficar ou namorar Qual dessas coisas são melhores? Porque olha, pra falar a verdade Eu não tive uma experiência boa com nada Aí se for pra colocar essas duas coisas em pauta aqui Eu posso dizer pra você Com toda certeza Que ficar é muito mais intenso que namorar Nas minhas experiências Mano, ficar é um negócio de expectativa É uma coisa assim Quando você não tem aquela pessoa na mão Apesar que mesmo namorando Você não tem ninguém na mão É mais fácil ser cegado do que você ter alguém na mão Mas enfim É aquela coisa gostosa É aquela dúvida Será se a pessoa tá pensando em mim? Será se eu tô pensando nela? E aí que você se ferra Porque a pessoa nunca tá pensando em você Mas você acha que ela tá pensando E você ainda pede pra Deus mandar um sinal pra você Pra ver se ela tá pensando ou não E Deus dá um sinal que não E você ignora o sinal Mas se for um sinal de sim Você super aceita o sinal É muito engraçado isso É tão iludida a pessoa que fica, né? Com outra Eu falo por mim mesmo Tanto de sinal que eu ignorei Eu fazia tipo assim Tava ventando E eu falava Deus Se aquela porta fechar A pessoa gosta de mim A porta vai lá e fecha Uhul Gosta de mim Se a porta não fechar Eu falo Ah, é porque não tá ventando o suficiente Pra porta fechar Mano, é tipo muito isso Mas fala sério Tanto que é bom no friozinho Ter alguém pra você abraçar Pra você esquentar Pra você Não, mas a gente se Tipo assim Cobertor esquenta também Se abraça o travesseiro Que é de boa Tipo Se abraça o seu cachorro Dorme com o seu cachorro Tipo É a mesma coisa Porque o negócio de você Ser sozinho, cara Primeiro você precisa Aprender a ser sozinho Pra depois aprender A Que barulho Filho da mãe Aprender a ser Com alguém Aprender a ter uma companhia Aprender a ser dois Você precisa primeiro Ser um Pra depois ser dois Mas por exemplo É uma solidão Sabe E tipo Eu moro sozinha Eu acho que ficar E namorar Pra mim compensaria mais Namorar Porque quando a gente Mora sozinho A gente tem uma rotina E a gente tem muito mais Responsabilidade Igual tipo assim Eu tenho casa Eu tenho faculdade Eu tenho dois empregos Que é minha internet Meu estágio Tem meus esportes Minha academia Então quando você fica Você É uma vibe mais de sair Entendeu? É uma vibe assim Mais loucura E que você chora mais Você sofre mais E quando você leva Um chifre do ficante Peraí que a gente Já vai chegar nesse assunto Quando você namora É uma coisa sólida Então é uma coisa Que você Já cria uma rotina Com aquela pessoa E já não é mais Aquela outra coisa De ficar correndo atrás Apesar Que você não tem Que correr atrás de ninguém Ninguém tem que correr Atrás de vocês Vocês ambas Tem que correr lado a lado Se alguém tiver Que correr atrás de alguém Já está errado Aí eu penso Em todos esses benefícios Namorar é uma delícia Dependendo Depende muito Depende muito Depende muito Porque pelas minhas experiências Ficar foi péssimo Eu sofri que nem uma condenada Como se eu estivesse namorando É E levei cada chifre de ficante Que não me limpo Nem gosto de lembrar Mas a gente tem que lembrar Pra gente pegar como Lição de vida E namorar É gostoso e tal Mas gente Quando você lembra Da encheção de saco Quando você lembra De que você tem que ficar Eu não estou satisfação Nem com minha mãe Eu fico o dia Sem falar com minha mãe Com minha avó Com minha tia Com meu cachorro Menos com meus seguidores Do Instagram Mas gente Meu Deus Agora você tem que falar Com a pessoa Estou dormindo Estou tomando banho Meu celular descarregou Estou indo pra faculdade Estou com fulano Até você falar Até você explicar Que focinho É tomada Vai uma história longa Porque aí É amigo seu Que você conhece de anos E você não pode ser amigo Porque é ficante É rolinho Então Apesar que pode ser Que já tenha sido Mas não é mais Aí gente Muito desgaste mental Gente Falando de chifre aqui Eu levei mais chifre de ficante Do que namorando Porque olha Eu namorei com Uma Namorei não Fiquei com Fiquei sério Sério Ficar sério É a porcaria A gente fala Que é pra ficar sério Mas Isso daí é Não existe esse negócio De ficar sério Uma Duas Eu não sei se ficava Com essa pessoa séria Eu acho que sim Mas não sei Porque a gente Tinha amizade Então tá Eu nem lembro Mas eu lembro Do que eu lembro Não serve de base Eu tenho comigo Que esse negócio De ficar sério Não rola Se você quiser Ter fidelidade Com uma pessoa Você tem que assumir Uma coisa séria Que não é ficar sério É um relacionamento Na minha Perspectiva De hoje Sim Aí o Foda É Depois de eu ter passado Por tudo isso Aí eu encontro Uma pessoa legal E ativo Essa minha perspectiva E sou uma pessoa Filha da p*** Uma pessoa Que é boa comigo Convenhamos Chifre de ficante É muito pior Que o chifre de namoro Termino Não Vou falar um negócio Aqui Ainda mais Punk Aquele rolinho Que não aconteceu Que quase deu certo Aquele lá Aquele rolinho lá Dói muito mais Do que parar De ficar com uma pessoa Que você já enjoou Mesmo Foda-se Ou com uma pessoa Que você já namorou Que aí que você Nossa do céu Se acabou É porque Nossa Não tinha mais nada Agora aquele rolinho Que quase deu certo E não deu certo Aquele dói Aquele É como se tivesse Uma ferida aberta E você ficasse Cutucando Com um alicate Mas aí tá Ficar é gostoso Ficar é uma delícia Porque não tem Aquela cobrança De namoro Né E tudo mais Mas e o ciúme E quando começa o ciúme Aí meu filho Aí fodeu Porque aí você não pode Cobrar ciúme Porque você não tem Você não tem algo Sólido ali com a pessoa Você não tem Normas e regras Morais Para serem cumpridas Eu tô usando essas palavras Porque eu fiz um trabalho De ética e legislação Agora E antes de começar Esse vídeo Aí meu filho Eu sou taurina Eu não sou ciumenta Eu sou possessiva O que é meu É meu E não precisa ser De mais ninguém O que é meu É meu Entendeu E o que é dos outros Também é meu Tô brincando Não Quando se trata de comida Tá Mas de pessoas Quando é meu Só quando é meu É meu E pronto Acabou E aí Meu filho Eu não aceito Se você ficar rindo Da piada da pessoa Que eu gosto Demais Eu já Ó Eu já fico assim Ó Em cima Aí eu já entro No seu instagram Eu já entro em tudo Eu vejo se você namora Se você Curte as fotos da pessoa Que eu tô Se a pessoa curte As suas fotos E aí eu fico Ah Ah é Ah então tá bom Aí eu fico em cima Aí não tem como E eu não gosto de demonstrar Eu fico brava Eu trato as pessoas mal É fácil saber que eu tô com ciúme E eu mudo completamente Mas na minha cabeça Eu tô disfarçando muito bem E aí Chega O momento em que Se você tá com ciúme É porque você gosta E como você identifica Que você gosta Daquela pessoa Quando você sorri Com mensagem Cavalo Ah isso Não tem outro jeito É o melhor sinal Que você tem Pra você entender Pra você ver Que você tá se fudendo E aí meu bem Você já pode parar de ficar Ou você namora logo E também é gostosinho Apesar que ficar É muito mais gostoso Ai Ou se ó Pei Nem olha pra trás Menino Mas deixa eu te contar Eu já tive cada ilusão Mas aí Eu fico assim na minha cabeça Será que essa pessoa Tava me iludindo Porque ela queria Ou foi eu mesma Que sou responsável Pelas minhas expectativas Na verdade A gente sempre é responsável Pelas nossas expectativas O outro não é responsável Pelo que a gente entende Ele é responsável Porque ele transmite Mas e se ele tava transmitindo Porque queria Ele vem as nóia Porque eu sou ótima Com paranoia Aí é onde você se ferra Aí é onde você se ferra Em novo E aí meu filho Aí Você já viu Aí Lascou Uma vantagem também De ficar É gostosinho Que não tem nada sério Não precisa postar foto Não tem nada Então você pode continuar Biscoitando lá no Instagram E vai vir A machaiada Ou asmoiezada Comentar Curtir Te stalkear Acha ban Tudo E você tá lá Eu sou eu gosto de postar Eu gosto de Sei lá Eu gosto de compartilhar Minha felicidade com o mundo Só que Nem todo mundo Me entende Como felicidade E aí nem todo mundo Quer me compartilhar E aí Aí é que Se você faz isso Aí que você se lasca Aí que você se lasca Mais uma vez Igual eu Sempre me lasco Porque eu já falei Que minhas experiências Não foram das melhores E você tá vendo Que é verdade Mas e quando você namora Ou você tá ficando Com uma pessoa E aí você larga Ou briga E aí você vai lá e volta E posta a foto Gente Parece que isso é pior Isso é pior Do que qualquer outra coisa Que eu falei aqui Porque aí vem as amizades E vem o povo Ainda mais se você mora Em cidade pequena E ó Mete o pau no cê Nas costas e na frente O povo perde a vergonha Fala Uh, corno Ou Idiota Ou trouxa Ou otário Ou se era uma pessoa Que você tinha começado A ficar depois Que largou com o outro Aí essa pessoa vem Nossa senhora E aí só manda Aquele emoji Dos dois olhinhos Né Clássico Melhor erro De ficante aqui Eu sei que vocês vão Concordar comigo É o tal Do dormir junto Gente Dormir junto Não tem mais volta Aí Você já pode namorar Você já pode namorar Porque ficar Quando você dorme junto É um vício Dormir abraçadinha Antes de abraçar Você é isso Come Ver uma Netflix Conversa sobre a vida E dorme Abraçadinha Agarradinha No arzinho condicionado E quando tem aquela chuvinha Aí no outro dia De embora Aí no outro dia É que você se lasca Quer que você não quer trabalhar Você não quer estudar Você quer ficar lá O duro O duro é que depois A pessoa faz o caralho A quatro com você E pode ter ido Com uma balada Bebê E te liga de madrugada Depois Né Que lembrou de você E quer dormir com você E você deixa Porque você gosta Você gosta Aí você fica Troxa Esse vídeo já ficou maior Do que eu imaginei Mas eu tinha Outras Várias outras coisas Que eu queria muito Falar aqui nesse vídeo Mas eu não quero Que ele fique muito grande Eu também não tenho Muito tempo Hoje Que semana que vem É minha semana de provas Veio aqui na minha cabeça Um outro tema De vídeo Que eu quero que você Comente aqui embaixo Se você quer Que eu traga esse tema Que é chifre de ficante Versus chifre de namoro Comenta aí Se você quer que eu traga Na próxima semana Esse tema de vídeo Ou Se você quer Um tema Que eu acho Um tema de vídeo Pra fazer Com os meus amigos Que já veio gravar Aqui um vídeo comigo Lembra da Melissa Da Júlia e do João Então Se vocês querem Que eu grave um vídeo Com eles Comentem aí Ou se vocês Querem o do chifre Comentem aí Pra mim saber Qual dos dois Vocês querem primeiro Beleza E deixa o like Pra me ajudar E pra vir Mais vídeos Pra você Porque quando você Curte esse vídeo Vem mais vídeos Assim Engraçados Legais De entretenimento Pra você Não só vídeos meus Mas de outras pessoas Também Que vai ajudar Você a ter uma melhor Experiência Aqui no Youtube Tá bom? Muito obrigada Por quem assistiu Até aqui E eu amo vocês Nossa E eu lembrei De cada uma Que aconteceu comigo Falando de dificult De dolor Ai Muita expectativa Pro próximo vídeo Nossa Tinha tanta coisa Que eu queria falar Tinha tanta coisa Tinha tanta coisa Tinha tanta coisa Tinha tanta coisa